Franco Berardi é um filósofo italiano contemporâneo, ainda vivo, que pensa de maneira bastante particular, de certa forma não usual, que foi membro do autonomismo italiano e manteve contato com figuras significativas da filosofia contemporânea, como, por exemplo, Gilles Deleuze e Félix Gattari, além, obviamente, de Antônio Negri. O vídeo que segue esta introdução é um corte de uma conferência proferida pelo Franco Berardi, que se intitula Tempo, Morte e Abstração, no qual ele discute a temática do tempo, mas não apenas desde um ponto de vista abstrato, ele está especialmente preocupado com o tempo vivido, e tempo vivido nas condições atuais, que é da predominância absoluta, ou quase absoluta pelo menos, da ordem capitalista. Haverá a seguir, em outras oportunidades, cortes como este, da mesma conferência, e, evidentemente, a cada vídeo que eu vier a produzir com base nesses cortes, eu vou deixar os créditos do vídeo original, além da temática que vai ser abordada em cada um desses segmentos do vídeo principal. Espero que vocês gostem do material, e lembro, uma vez mais, que ele está dentro do contexto da curadoria de conteúdos digitais aqui no YouTube, particularmente no âmbito da filosofia contemporânea. Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade aqui no canal. Nesta história da aceleração, que é a história do trabalho e da sua abstracção, algo de novo acontece nas últimas décadas, e no passagem que podemos definir como o passagem do capitalismo digital, a digitalização e a digitalização do trabalho, faz possível uma aceleração fantástica, uma aceleração sem precedentes da produção de plusvalia, e também da produção de mercadorias. Mas o que me interessa mais não é a dimensão econômica da aceleração produtiva que produz uma intensificação da produção de valor. O que me interessa mais é a dimensão psicológica, cognitiva, que é o 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 que é a aceleração digital. Quando falamos dos problemas psíquicos que estão vinculados a transformação digital, nos referimos a muitas coisas que acontecem na difusão da computação, da rede e da celularização do tempo de vida e de atenção. Muitas coisas. Há um efeito de ubiquidade da conexão, há um efeito de desaparecimento do corpo do outro no processo de comunicação, há um efeito de aceleração, de intensificação da estimulação informativa digital. São processos diferentes, mas é importante entender o que significa intensificação da estimulação. Dizemos normalmente que graças à tecnologia digital se foi possível a transmissão, a recepção de uma massa crescente, enorme, quase infinita da informação. Isso significa que cada individuo pode mandar e receber cada vez mais informações, mas talvez esqueçamos que quando falamos de informação não estamos falando só de algo de imaterial, no sentido de que a informação não é uma coisa, é um signo que significa uma coisa, um processo, de acordo. De acordo. Mas a informação veiculada por o móvel, ou por a computadora, ou por o sistema tecnocomunicativo global, é também uma circulação de estímulos materiais, de estímulos que chegam à matéria cerebral, à matéria psíquica, para dizer assim, estimulando o organismo sensível de maneira cada vez mais rápida. se fala muito, por exemplo, de algumas patologias que parecem novas, que são novas de uma certa maneira, sobre todo em sua difusão, como a dica, os trastornos da atenção, que parecem, caracterizam cada vez mais o comportamento dos filhos, dos jovens, das novas gerações. esta patologia não se pode entender em sua dimensão massiva, senão pensando a o que é a aceleração do impulso, do efeito físico, ou do efeito cognitivo, produto por a estimulação informacional. Não podemos saber se há um ponto de ruptura nesta intensificação. O que sabemos, e o sabemos muito bem, é a difusão cada vez mais extensa de patologias psíquicas, sobretudo da geração mais jovem. Estas patologias podem, no meu sentido, não sou um experto de psicopatologia, naturalmente, mas estou estudando este fenômeno nos últimos 30 anos, e me parece de ter entendido que há essencialmente dois tipos de efeitos de esta hiperintensificação do estímulo. O primeiro, é um efeito que poderíamos definir como pânico. É um efeito de aceleração panicante que produz que produz uma sensação de não ser à altura do fluxo, de ser sempre em retraso e de esperar continuamente algo novo que sempre chega, mas nunca satisfez. Mas, um organismo que sofre largamente deste tipo de estimulação panicante, pode, a um certo ponto, colapsar e passar a uma modalidade depressiva. Eu vejo a depressão de que falam os psicopatólogos, eu vejo essencialmente como a caída da tensão deseante em seguida de um efeito pânico ansiógeno produzido por a intensificação. E sabemos muito bem que as duas patologias, trastornos da tensão de um lado, crise de pânico de um lado e depressão do outro lado, são duas patologias que se difundiram nas últimas décadas e seguem difundindo-se de maneira impressionante e sobretudo na população jovem. A precarização do trabalho é o contexto em que este doble efeito patógeno se manifesta e se alimenta. que significa de fato precariedade. Precariedade significa algumas coisas que conhecemos muito bem a nível laboral, a nível jurídico. É uma interrupção da relação normativa, da relação legal entre o capitalista e o trabalhador, que obriga ao trabalhador a viver sempre em uma condição de concorrência, de competência com os outros trabalhadores e que obriga ao trabalhador a viver sempre em uma situação de espera de o que acontecerá amanhã. Marx explica que os proletários se fazem obreros a um certo ponto, que há uma competência entre proletários. Quando se apresentam frente à porta da oficina, os proletários são inimigos os uns dos outros porque competem para entrar. Quando ingressam, a inimigidade cai e começa a solidariedade de classe se transformam de proletários em obreros, em companheiros, dizemos. Isso terminou com a precarização globalizada do trabalho porque cada manhã os proletários se apresentam frente a uma nova fábrica e têm que competir um com o outro da mesma maneira que a gente sempre toda a sua vida sem a possibilidade de transformar-se em trabalhadores solidários e um com o outro. Mas o conceito de precariedade não se limita à dimensão laboral, à dimensão jurídica. O conceito de precariedade, no meu sentido, é também e sobre todo um conceito psicopatológico porque quando dizemos precariedade dizemos uma condição em que a relação linguística afetiva social naturalmente ao outro é sempre em perigo, é sempre em uma condição de redefinição. E, ao final, na transformação digital do trabalho, no que chamamos, talvez, o teletrabajo, o que acontece é que os trabalhadores nunca encontram o corpo dos outros trabalhadores. É a disparição do corpo que caracteriza ao final de maneira patógena a relação precária.